A ajudante de cozinha Claudênis Pereira, de 35 anos, entra para as estatísticas de vítimas de assaltos armados praticados por menores de idade, os adolescentes do crime. A gente estava lá, a gente chegou, aí parou um pouco, estava conversando, eu e meu namorado, aí questão de meia hora, quando a gente se espantou, as duas criaturas chegaram por trás com uma arma. Aí já foi pedindo, já foi pedindo tudo, pedindo celular, pedindo carteira, pedindo chave de moto, todos dois magrinhos. Eu não prestei atenção no segundo, só no primeiro que já foi chegando já com a arma em cima da gente. O casal estava namorando tranquilamente próximo a este local, quando de repente surgem os homens armados, que renderam as vítimas e tomaram a moto, o celular, além de documentos. Passa, passa tudo, passa celular, passa a chave da moto, aí o rapaz que estava com a arma falou assim, o tanque está cheio, tem gasolina na moto, o tanque está cheio, nós vamos já para pé de segundo. Só isso que ele falou. Claudênis, que é moradora do residencial José Mancio, conta que se sente acuada e vive o medo constante. Eu estou muito apavorada, eu não posso ver barulho de moto, que eu já acho que são eles atrás da gente. O escuro, ontem quando eu vim caminhando a pé, o escuro, até o escuro me faz medo. Eu estou muito assustada, não sei como que eu vou ficar agora para frente, sair na rua. Muito medo, nunca tinha me deparado de frente uma arma, nunca. Muito obrigado. Obrigado.